Dynastia Transformers e o primeiro vídeo novo de 2023 Para inaugurar os trabalhos eu trouxe para vocês a Elita One de Transformers Legacy Ela já chegou aqui na minha mão, desse jeito assim sem embalagem Mas eu vou mostrar então as instruções porque tem uma cor muito da hora Então vamos nessa! Talvez alguns de vocês não saibam, mas a Elita One, ou Elita One se preferir chamar assim É um personagem que surgiu lá na primeira versão dos Transformers nos anos 80 em Transformers G1 Não foi um personagem de grande proeminência, apareceu muito pouco, mas foi lá que ela apareceu Então essa seria a versão original dela, que é inclusive uma das propostas de Transformers Legacy Tanto dá um visual mais G1 para personagens de tudo quanto é canto do multiverso Quanto dá uma versão renovada para personagens que inclusive nunca tiveram um brinquedo decente Essa Elita é o brinquedo mais decente que a gente tem, pelo menos da versão G1 dela Você já viu aqui no canal a Combina Wars, viu também a de Transformers War for Cybertron da Netflix E agora você está vendo esse carrinho muito simpático Que embora seja um carro Cybertroniano, ele bem que poderia ser um carro terrestre, conceitual ou futurista Qualquer coisa nesse sentido Bom, você já está vendo aí de lado que eu acho bastante simpático todo o desenho dela A única coisa que eu acho meio questionável é essa combinação de cores Tudo bem que são as cores originais dela, esse vermelho, esse rosa e branco também, obviamente Mas eu gostaria de ver alguns repaints desse toy aqui Eu sei que já tem a Minerva, que é um repaint barra retool, que muda a cabeça e mais alguma coisa E já estou louco por esse toy, se eu conseguir eu trago aqui para mostrar para vocês Mas primeiro vamos ver aqui a Elita Eu vou trazer aqui mais perto a câmera para mostrar alguns detalhes Já vou apontar defeito, viu? Já vou avisando A parte vermelha não é uniforme Aqui é mais escura, aqui é mais claro Essas duas partes são pintadas de vermelho Na parte de trás aqui, tudo isso aqui, o plástico é vermelho E aí você está vendo aqui que próximo do cockpit, aqui da cabine É mais escurbo, que aqui é pintado também Então tem basicamente três tons de vermelho no toy Que não conseguiram deixar homogênea essa parte É uma pena, mas não é algo que incomoda tanto assim Se você olhar bem aqui no cockpit, você vai ver que é translúcido, meio azulzinho Dá para ver as partes lá dentro Mas não tem assim um volante, um banco de passageiro, nada disso Você vê basicamente o quadril do robô lá dentro Certo? E essa partezinha aqui, você talvez já esteja se perguntando O que é isso? É o tampo da cabeça dela? É, é isso mesmo É para imitar o tampo do capacete dela Mas não é ao mesmo tempo É para imitar porque a cabeça dela de verdade está aqui, embaixo Então vou até aproximar para vocês verem Que ela tem essas duas antenas E esse, sei lá, esse detalhe muito louco aqui na parte da frente Então é para imitar essa parte Não sei se é para dizer que a cabeça dela deveria ficar aí Eu acho que é isso Porque me parece que em G1 a transformação dela É, dava nisso, né? A cabeça ficar de alguma forma aparecendo um pouquinho aqui por cima e tal Então quiseram deixar essa referência Para mim é só um par de anteninhas muito legal Dá para girar isso aqui Inclusive dá para tirar também Não tem utilidade nenhuma Fica só um buraco aqui, dá para encaixar uma arma talvez Mas fica aí a informação para vocês Deixa eu colocar aqui de volta E aí tem os faróis na frente Para choque, dentadinho e tal As rodinhas giram Alguns encaixes para armas Certo? Na parte de trás tem os pés dela Só que nem dá para perceber direito que são os pés Porque como fizeram esse acabamento Dá para ver bem que É como se fossem exaustores, né? Saídas das turbinas e tudo mais Aerofólio aqui E é isso É um toy simpático Gostei muito dele Achei bonitinho E deixa eu ver quanto que tem de comprimento Tem mais ou menos 10 centímetros Um pouco mais de 10 centímetros De altura está dando 4 aqui Coloquei aqui junto da Elite One De War for Cybertron da Netflix As duas são carrinhos bem simpáticos Pequenininhos Embora muito diferentes Mantém aí as mesmas cores Basicamente Eu vou abrir para vocês verem Outras Elitas É aquele momento Elite One No Elite Averso E aqui à esquerda Tem esse avião Que é a Elite One De Power of the Primes Uma reimaginação dela Como se fosse um Baita de um avião Bacana isso, né? Tem as mesmas cores Pelo menos Agora aqui na direita Já tem uma reinterpretação Muito louca dela Que é de um Boticon Eu já não lembro de que ano Mas é como se ela fosse Uma lancha Que aí já foi uma viajeira Muito louca Mas está aí para vocês A tropa das Elitas E já que o lance aqui É modo Cybertroniano Eu trouxe dois Cybertronianos Para uma breve comparação É o Orion Pax E tem também O Ironhide Do filme do Bumblebee Essas arminhas aqui Translúcidas São tipo Umas metrancas E é bem Bem bacana, né? Translúcida Desse jeito Deixa eu mostrar Essa outra aqui Elas são diferentes Tá? Elas não são iguais E obviamente Dá para combinar Uma na outra Dá para fazer uns combos Que tem uns encaixes Fazer uns Negócio desse jeito Aí se quiser Dá para colocar Aqui na lateral Dá para colocar Uma de cada lado A gosto do freguês E como eu falei Dá para tirar Esse tampo aqui Deixa eu falar E aí Coloca aqui em cima Fica tipo Um modo de ataque Se não quiser perder Isso aqui Dá para colocar Sei lá Aqui do lado Assim, ó E aí Você pode imaginar Que é qualquer coisa E aí É nesse momento Que acontece A magia Da transformação Vamos começar Aqui por trás Ó Abri desse jeito E aí Desencaixa Aqui a lateral Zinha E puxa Tudo Assim pro lado Desencaixa A lateral Zinha Puxa pra cá Olhando aqui Por baixo Tem esse encaixe Entre as duas pernas É só Desencaixar Aqui assim Aí coloca a perna Tudo pra baixo Tem essa tampinha Que vai fazer o que? Ela vai em preto Encaixar aqui dentro Aí a tampinha Fecha Aqui dentro Da perna dela E aí põe O pé assim No lugar Mesma coisa aqui Né Bota pra dentro Fechou essa tampinha Põe o pé no lugar Nesse momento Já está pra fazer Isso aqui, ó Girar tudo O quadril dela Que é para os pés Ficarem pra esse lado Aqui Aí aqui em cima Dá uma desencaixada Nessa lateral Pera aí Acho que tem que desencaixar Aqui em cima Também Desencaixa aqui E desencaixa Essa lateralzinha Tem um tab Que vai aqui dentro Que é pra libertar O braço dela Né Aí vira assim Com o cotovelo Pra trás E gira a mãozinha Faz a mesma coisa Aqui Solta assim Delicadamente Só puxar Dessa forma Gira aqui Dessa forma E já fica Na posição certa Dela Certo? Aí aqui atrás Isso aqui tudo Vai levantar Aqui assim Tem tipo uma Tá vendo ali atrás Ó Tem uma haste Que segura tudo Isso aqui vai assim Pra dentro Coloca bem pra dentro Assim E aí tem que fazer Um lance Tem que fazer um esquema Aqui ó Que tá encaixado Aqui desse lado Certo? Fez isso aqui Daí tem que trazer Essa parte central Aqui pra trás Só que tem que levantar Essas partes laterais Eu já tava esquecendo Tem que levantar Aqui De um lado Levanta do outro Cachorro da vizinha Tá louco da vida hoje Aí abaixa Aqui assim Vai ficar desse jeito Mesmo É isso mesmo Essas coisas vão ficar Aparecendo aqui Por cima do ombro dela Deixa eu ver Esqueci de alguma coisa Eu acho que não Esse negócio Fica aqui mesmo Aparecendo Eu até achei Que isso aqui encaixava Porque tá vendo Tem um tab e tal Mas eu não consigo Botar ali Meio que Eu acho que até fica Mas não encaixa Enfim Ela tá transformada No seu modo robô Bom No modo robô Eu acho que ficou Um robô Muito legal Eu gostei bastante Do visual dela Da distribuição Do corpo Da parte principal Do corpo E me incomoda um pouco Essas ombreiras Essas coisas Por cima do ombro Deixa eu trazer Aqui perto Pra vocês terem A sua própria opinião Bom Primeiro aquele close De praxe No rosto dela Pra vocês verem O acabamento E como foi feito Tem os olhos Metalizados De azul Acho um capricho Muito grande A forma como Esses detalhes Tão pequenos Têm sido pintados Nesses robôs Mais recentes Principalmente Da linha Legacy Assim como Esse detalhe Aqui Característico Do capacete dela Também tá muito bem Pintado De prateado E amarelo Aí Um capricho Muito grande Na cabeça Do robô Símbolo Autobot Bem visível Aqui Em cima Do tórax Dela Tórax Dela Tá assim Também Tem uns traços Bastante femininos Muito bonito Acho que muito bem Trabalhado Nessa questão E Até me remete A alguma coisa Mais oitentista O visual Do tronco Dela Aqui Bom Não sei Eu é que eu sou Daquela época Então Me traz lembranças As botas Dela Como é que estão Tá legal Roda aparecendo Aqui Como todo bom Transformer Deve ter Essa abinha Que fecha Aqui por dentro Ajuda a esconder Os buracos Essas coisas Todas Como falei Esse aqui São os pés Dela Mas aquela parte Das turbinas Da saída Das turbinas Fica bem escondido Quando se coloca Assim Eu achei Que foi uma Solução Muito boa Na parte De trás Para ver Um pouquinho As partes Rucas Aqui Dá para ver Mais Mas ainda Assim Eu acho Que está Muito bonito Gostei Inclusive Da incorporação Desse magenta Em algumas Partes Nas pernas Dela Ficou bem Legal E a mochila Dela Fica desse jeito Aqui Assim Beleza Agora Essa parte Do ombro É porque É do personagem Não tem jeito Eles resolveram Fazer assim Eu acharia Legal Se tivesse um jeito De abaixar Um pouco mais Para ficar assim Por cima do ombro Mesmo Que nem A gente já viu Alguns outros Transformers Transformados Dessa forma Mas ele não fica Fica meio Para cima E tal Então fazer uma gracinha Deixar mais ou menos Assim Mas eu acho Que não melhora Muito O visual Então vamos Deixar para cima Que é Do jeito original E é isso aí Eu só acho Que aqui Faltou Um trabalho Melhor Principalmente Para esconder Isso aqui Isso aqui É o que me irrita Esses encaixes De pressão Que eu acho Muito fajutos Mas Economia de pinos Essas coisas todas Isso aqui Tinha que ficar Escondido Pelo menos O que ela tem De articulação A cabeça dela Vira para os lados Dá para virar Para os lados Não vai para cima Nem para baixo Só olha para os lados Mesmo Braço Para frente Suvaqueira Tem a rotação interna Aqui Cotovelo dela Faz tudo isso Aqui Também dá para girar O pulso Então bastante articulação Dos braços Para a nossa alegria Cintura Normalmente Que usa inclusive Na transformação Perna vai para frente Vai para trás Para trás Não vai muito Porque fica pegando Nas partes Dela Aqui Para fora Vai um pouco Só Não abre muito O espacate A rotação Nessa junção Aqui E o joelho Dela Faz isso aqui Está de bom tamanho Ela tem movimento Nessa parte Aqui Não testei Não, não tem Ela não mexe Para frente Só para um lado Aquela abertura Boa Para poder deixar Bem estável Em pé Aí tem as armas Dela Que tinha combinado Até aqui No modo veículo Dá para separar E colocar uma Em cada mão São duas Submetralhadoras Sei lá Fica bacana Vai É um robô bonito Você tem que concordar Comigo Por isso que eu estou Querendo ver Tipo Dez mil Repaints Desse robô Porque eu curti Bastante De altura Até a cabeça Ela tem tipo Doze e meio Mas contando Com as ombreiras Ela vai para Quatorze Esquadrão Das Elite 1 Ou seria Elite 4 Lute Como uma garota Náutica Elite E Arcy Prontas Para batalha Quero mandar um salve Aos novos membros Do clube da Dinastia Aqui no Youtube O Felipe Faustino E o Felipe Silva Sejam bem vindos E um grande abraço Também Ao Alexandre Lima Ilustrador O primeiro A atingir Dois anos De membresia Aqui no canal E ganhar o selinho De Optimus Prime Junto a sua foto Muito obrigado Pelo apoio Um abraço a todos E até a próxima Aqui na Dinastia Transformers Tchau